Ô Gabriel, sabe o que é que incomoda nessa postura da Câmara Municipal? É a falta de transparência com as coisas públicas. Tudo que se chega de pedido de prestação de conta, de pedido de esclarecimento, de pedido de apuração de algo que pode estar ou não irregular, é barrado sem sequer começar uma apuração. Quando o trabalho do parlamentar, e aí eu não tô falando exclusivamente do caso do Gilson Dentista, eu tô falando de outros processos também, por exemplo, nós tivemos aquele caso em que o prefeito assumiu uma contratação irregular de um servidor, confessou a prática de um crime num acordo judicial, e sequer a Câmara Municipal acatou também o pedido protocolado por vocês na época para poder investigar. Não é nem pra poder caçar o prefeito, não é investigar. Investigou. Teve problema? Teve problema. Cumpra-se a lei. E não teve problema? Dá o atestado de inocência pro cara. Então todo mundo que é do poder público, quer seja executivo ou legislativo, deveria agir assim, como você falou, porque o cargo é eletivo. O cara tá lá, ele foi eleito pelo povo. Então se ele não tem nada a esconder, tem que ser o primeiro a pedir, não. Eu quero ser investigado. Eu não tenho nada a temer, eu não fiz nada de errado. Por que que eu vou temer a investigação? A gente só tem que temer alguma coisa quando a gente tem a consciência pesada, quando a gente faz alguma coisa errada. Aí sim, você vai dar todos os pulos e todos os jeitos pra poder tentar barrar uma apuração, uma investigação. Agora, se você não tem a temer, tá convicto de que tudo tá correto, tem a certeza de que tudo tá certo, por que que você vai temer ser investigado? Pra provar que você é inocente? Deveria ser o contrário, né? O cara deveria pedir pra ser investigado. Não, eu quero que apure até pra limpar o meu nome perante a sociedade. Não, eu quero que apure até pra limpar o meu nome.